E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo, senta o dedo no like, chega a mais. Bom, eu tava assistindo uns vídeos aqui no YouTube, acabei me deparando um vídeo do professor Pierre, que em um desses vídeos, desse vídeo né, melhor dizendo, ele fala como fazer um bom resumo, como fazer um resumo eficiente. Então ó, pega só a visão pra você, a partir de agora, fazer um resumo eficiente, chegar na sua prova, quebrar tudo, quebrar tudo, não deixar passar nada, e gabaritar a prova. Ó, olha só a visão, hein? Ó, você deu no like, chega a mais, aí a gente vai fazer um bate-papo sobre o assunto, ó. Cristiano pergunta, como fazer para armazenar o conteúdo de uma determinada matéria? Como determinar o que aprender? Se você quer saber o que é realmente importante, olha pra aquilo e fala, eu vou fazer de conta que eu vou preparar uma cola, eu vou fazer de conta que na prova que vai cair esse assunto, eu tenha sido autorizado a preparar uma cola. E na hora de preparar a cola, o que é realmente importante, você acaba pronto. Felipe pergunta, professor, costumo ler muitas matérias lindas e assistir palestras sobre os assuntos que gosto. Para gravar isso, devo sempre fazer um resumo escrito sobre tudo que vejo no meu dia? Sim, só que eu te daria um conselho, fazer um resumo exige conectar palavras e ao não conectar palavras, você vai escrever muitas palavras, que tem apenas a função de distribuição do texto e não são palavras-chave. Então eu diria pra você fazer menos do que um resumo. As palavras-chave, aquela que você fala, esta frase não posso esquecer, essa palavra não posso esquecer, isso eu não posso esquecer. Então são as palavras-chave que vão servir depois como gancho mnemônico para aquilo que você está fazendo. Ou seja, faz uma experiência, tenta pegar uma história infantil, sei lá, chapeuzinho vermelho, e tenta escrever chapeuzinho vermelho em 20 palavras. Pessoal, acabou. Palavra-chave. Beleza? Ah, Rodrigo, mas como é que eu vou saber se é aquela palavra-chave? Pessoal, eu já falei aqui a técnica. Questões. Questões. Ó, teve um colega uma vez que quase me bateu. Eu falei com ele, eu adoro estudar por questões. Que questões não sei o que, não serve pra nada, é aquilo. Quase me bateu o cara de questões. Pessoal, vê questões, vai lá na prova, dá uma olhada na... Aí você tem que pensar fora da caixa também. Tem que pensar. Beleza? O mundo de concurso público vai te exigir que você pense. Você tem que ver o carro que você quer fazer, a área que você quer fazer, se é isso que você quer fazer. Você tem que estudar. Você olhou a prova? Poxa, Rodrigo, não tô entendendo nada da prova. Tô viajando. Você acha que eu também, quando eu comecei no início dos meus estudos, você acha que pra eu me tornar concursado, você acha que foi assim, foi de boa. Fui lá, passei de primeira. Claro que não, pô. Olhei a prova, não entendia nada. Eu falei, como é que eu vou aprender isso? O que que eu vou... E agora? Né? É aos poucos. Você vai olhar a prova. Viu lá a questão? Pô, calma a questão na prova. Vá lá no livro. Vá na apostila. Vá na videoaula. Aí você viu na videoaula? Opa! A sua visão vai ser até diferente quando você vai assistir uma determinada aula pra resolver uma determinada questão. Aí você viu lá? Ó, essa palavra que o professor tá falando tava lá na questão. Tá vendo? Aí você já vai ter um olhar diferente. Vai observar. Olhou lá no livro, na apostila? Opa! Essa palavrinha tá lá, ó. Tá lá na questão. Você vai fazer o quê? Palavra-chave. Vai escrever, pessoal. É assim que funciona. Não é ficar... Né? Ah, não tô aprendendo nada. Ah, tá difícil. Ficar reclamando? Não vai resolver. E outra coisa. Olha o que o professor passou. Escrevar. Escrevar. Eu falo isso aqui direto. Escreva. Vá escrever. Beleza? Você tem que escrever com as mãos. Beleza? É assim que funciona. Pega seu caderno, organização e é isso. Cai dentro. É assim que você faz um resumo. Não precisa você copiar tudo. Fazer o famoso resumão, né? Que se fala, né? Resumão. Você vai pegar as palavras-chave. Vai lá, pegou seu papel lá, o caderno. Canetas de cores diferentes. Vai escrevendo. Fechou, pessoal? E é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.